Você está podendo fazer. Hoje eu tomei uma injeção. P.K. Fazendo um esforço urgente que Deus abençoe, dê notícias da minha filha. Bora fazer um churrasco. Uma coisa que Vicky sabe o quanto... Outro que eu tuberculose acho bom mesmo. Mas não tem ninguém e você vai fazer. Todo casa pode fazer a rua. Bia tarde eu vou aí buscar. Sim. Fala com ele aí que o meu é. Está. Tô aqui. Ei. Oi, kids. Acho bom dia. Dois horas. Por que o meu pai está momo? Não. Não. Tchau. 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 E aí